Aqui, você vai, como eu não tenho um balde ou uma ceia grande, você vai colocar os outros 8 litros e meio de água mais ou menos, tá? Então aí você já pode fazer o que? Aqui, você vai pegar o gengibre fervido, tá? Pode misturar também Olha aqui, pronto Se colocando aqui, você já pode estar adicionando também Pode estar adicionando o fermento e deixar descansar aí um período de 24 horas Vamos colocar, não precisa nem ser 24 horas, pode ser 12 horas Depois você só acrescentar o açúcar de baunilha, coa e em seguida você envasa Você pega e coloca dentro das garrafas E você deixa aí em torno de 24 horas ou 48 horas guardado e depois você já está pronto para tomar Beleza? Fica a dica aí, depois eu mostro aí o resultado para vocês Beleza? Valeu, obrigado, um abraço, boa noite Tchau